O que acontece? Eu não sou advogada, a minha formação, eu sou formada em gestão de RH. Então, até eu fazer o curso da Viana, assim, muito, não entendi praticamente nada da legislação. Muito básico mesmo, eu comecei a aprofundar na questão da legislação de licitação, de contratos, de vendas públicas com o curso da Viana. Então, é questão do governo não pagar. O governo paga, sim, porque está na legislação, né? Está lá nas leis, diretrizes orçamentárias, ele é obrigado a pagar por lei. Se ele fez um processo licitatório, se ele empenhou, é porque ele tinha que ter um recurso, né? Ele não poderia fazer isso sem ter um recurso. Mas, quando eu vi no curso, né, a aula do módulo de cobrança administrativa, eu nem tinha chegado nesse módulo ainda, mas eu estava com uma nota muito alta para receber e, assim, já estava todo mundo desesperado aqui na empresa, porque o valor é muito alto. Qual que era o valor, Daiane? Era 810 mil reais. 810 mil reais, ótimo. A gente atendeu esse processo, entregou direitinho, era o equipamento, e a gente foi fazer a cobrança. Aí, eu falei com ela, olha, eu vou ter que te mandar uma notificação de cobrança, porque a gente está precisando muito desse dinheiro e, assim, eu não posso trabalhar sem uma previsão de pagamento. Aí, ela falou assim, ai, manda, sem dar muita importância, né? Ah, pode mandar, não tem problema, não. Aí, eu fui lá assistir o módulo, assisti umas 3Ds, peguei o modelo, fiz direitinho, né, citando todas as questões de ordem pública, de direito administrativo. Coloquei o dia que eu tinha cobrado, coloquei todos os dados do processo, tudo direitinho, fiz do jeitinho que você ensina no curso, mandei com cópia para o diretor da fundação, o ordenador de despesas, o pregoeiro, a pessoa responsável pelo financeiro, copiei todo mundo, como era aqui na região mesmo, mandei o motoboy lá entregar a original, antes do motoboy voltar com o protocolo assinado, ela já me ligou. Nossa, eu recebi, eu vou te pagar, você me dá um prazo, por favor, porque eu vou te pagar, você não se preocupa não, antes de terminar esse prazo que você colocou na notificação, o dinheiro vai estar na sua conta. Aí, eu falei, não, então tá ok então. Como a gente estava com muita urgência do dinheiro, eu dei um prazo de 7 dias. Quando passou, não chegou a correr os 7 dias, estava faltando 2 dias ainda, ela me ligou e falou assim, o dinheiro já, o depósito já foi feito, tá? Amanhã você confere, por favor, se já está na conta e qualquer coisa você me avisa. Foi, confirmou realmente, já estava na conta, ainda estava faltando 2 dias ainda para finalizar o prazo. Em 5 dias, em 5 dias ela fez o pagamento para você, foi isso, né? Que você tinha dado 7 dias, ela fez em 5 dias. Depois disso eu usei mais umas 2 vezes para uns outros processos também, mais uns 3 processos, 2 pagaram dentro do prazo, 1 falou que não ia pagar porque tinha uma questão, mas pediu mais 3 dias para regularizar e pagou quando passou o prazo. Excelente, perfeito, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. O que a gente tem que validar é que realmente essa prática, essa abordagem, ela funciona, porque a gente levanta questões não só de direito privado.